E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho de entregador pela Uber Eats aqui nos Estados Unidos. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo mostrando o meu trabalho de entregador pela DoorDash e eu percebi que vocês gostaram bastante. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho de entregas pela Uber Eats, que é bem semelhante, porém são empresas diferentes. Mas antes da gente começar o vídeo, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações pra estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América pra vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje! Bom galera, e pra gente começar a fazer entregas a gente tem que usar um veículo, né? Aqui nos Estados Unidos é muito comum a gente usar carro pra fazer entregas. Por quê? Dependendo do estado que você mora, pode fazer frio, pode fazer chuva. Então é muito comum a gente usar carro, principalmente pra entregar pizza. Então esse é o meu carro, como vocês podem ver, ó, ele é um Ford Fusion. Esse não é um modelo híbrido. Eu já fiz um review desse carro, né? Mostrando pra vocês tudo certinho, quanto que eu paguei. Então se você quiser conferir, dá uma olhadinha aqui no canal, beleza? Aqui como vocês podem ver, pessoal, eu tenho o emblema, tanto da Uber quanto da Lyft. Eu já fiz um vídeo no passado mostrando pra vocês um pouquinho do meu trabalho de motorista pela Lyft aqui nos Estados Unidos. Então corre lá e dá uma conferida também no canal. Então é muito importante que você tenha o emblema da Uber pra provar que você está trabalhando no momento, beleza? Então pra começar o nosso trabalho a gente precisa do quê? De um celular que esteja carregado, né? Então eu tenho aqui o celular com o aplicativo do Uber. Beleza? É esse aplicativo aqui. Já já eu vou mostrar um... Poxa, desligou. Já já eu vou mostrar um pouquinho desse aplicativo pra vocês. Porém é importante que você também tenha um cabo, né, pessoal? Pra você carregar o seu celular. Porque imagina você ficar no trânsito sem bateria. A gente não quer isso. Beleza? E também, ó, meu celular ele tem esse... Eu comprei esse negocinho aqui pra deixar pendurado, ó. Então você vem e coloca aqui e fica bem melhor pra você. Vamos colocar aqui. Aqui como vocês podem ver tem o aplicativo do Uber Eats. Tem inúmeras coisas que vocês podem comprar, ó, na Uber Eats. E é muito bacana. Você como passageiro, né, como passageiro, como cliente, você pode fazer compra de tudo isso aqui, ó. E entregar na sua casa. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos ver alguma coisa bacana. Aqui, McDonald's. Então eu cliquei aqui em cima, ó. Você vai, aperta esse, tem o valor. Você pode escolher o que você quer. Adicionar no carrinho. E é muito bacana, né, pessoal? Você pode colocar mais um. Aí vai adicionando. E beleza. Aí você adiciona refrigerante, um monte de coisa. Então esse aplicativo que eu mostrei pra vocês é o aplicativo do cliente. Pra pedir a comida. Nós vamos usar o aplicativo do motorista pra entregar. Então é o driver. Então vamos lá. O driver é esse daqui, pessoal. Uber driver. Tanto o Uber driver quanto o Uber Eats usam o mesmo aplicativo. Beleza? Clicou aqui. Então já tá na interface. Se eu apertar Go, ele vai pedir pra eu ir já direto, né? Mas tá selecionado no Uber driver. Então eu tenho que trocar pro Uber Eats. Então eu clico aqui no meu rosto feio. Então aqui eu tenho os ganhos, né? Quantos ganhos que eu fiz dos últimos dias e tal. Ganhos por semana e tal. Eu vou mostrar mais pra vocês os ganhos por semana. É quando eu estiver fazendo o Uber driver, né? Que eu tenho os meus ganhos da semana aqui. Esses dias eu fiquei sem trabalhar, ó. Mas eu tenho alguns ganhos da semana também. Então futuramente eu vou mostrar pra vocês quando eu estiver fazendo o Uber driver, beleza? E aqui é a minha classificação, né? Que eu sou um Uber pro, beleza? Então aqui a gente tem diferentes classificações, ó. Tem... Deixa eu ver... Aqui, ó. Tem o Blue, tem o Gold, tem o Platinum, tem o Diamond. Eu sou Uber Gold atualmente. Então conforme você vai atingindo pontuações, você vai ganhando alguns benefícios e tal. Mas futuramente eu explico isso aqui pra vocês, beleza? Então vamos começar a dirigir, galera. Aqui quando eu for apertar, ó. Quando eu aperto Go Online, Enable to Go Online. Por quê? Ele tá pedindo alguma coisa, galera. Vamos ver o que ele tá pedindo? Ó. Take a quick selfie. Isso aqui é muito importante, galera. Por quê? Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos alugam conta. Eu não tô aqui pra julgar ninguém que aluga ou não aluga. Obviamente que nós sabemos que não é certo, né? Porém, a Uber e às vezes a Lyft também, eles têm algumas medidas de segurança pra saber se quem tá usando aquela conta é você mesmo ou se é outra pessoa. Então, ó. Vou apertar aqui. E vai aparecer pra eu tirar uma fotinha, beleza? Então aqui, ó. Vamos tirar uma fotinha. Bateu a selfie. Tudo ok. Agora vamos trabalhar. É isso aí, pessoal. Agora eu já tô ok pra trabalhar. Coloquei Online. Já tô ativo. Porém, eu tô ativo pra Uber Driver, pessoal. Então eu tenho que vir aqui, ó. Clicar nessa opção. E deixar Deliveries. Então eu tiro essa outra, ó. Aí eu vou e salvo. Beleza? Então, cliquei aqui só pra vocês verem. Deliveries On. Então eu tô ativo só pra Deliveries. Caso contrário, eu vou estar ativo só pra Uber Eats e Uber Pool. Futuramente eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês o meu trabalho na Uber Driver, como que é o dia a dia e tal. Porém, hoje é na Uber Eats. Então nós vamos fazer entrega de comida, beleza? Vamos deixar salvo. Beleza? Já estamos online e vamos esperar chamar. Uma coisa muito importante, pessoal, antes da gente começar a trabalhar, é que você tenha o seu tanque cheio. No meu caso, eu não tô com o meu tanque cheio, né? Então eu vou fazer só uma demonstração aqui pra vocês. Porém, antes de você colocar online, deixa o seu tanque cheio pra você fazer as suas entregas com maior segurança, beleza? Então vem comigo. Vamos dar uma circulada aqui na cidade, ficar em pontos específicos, pontos estratégicos, pontos onde a gente vai ter uma demanda maior de alimentos. Então aqui eu tenho que ficar esperando as corridas aparecerem, né, galera? Aqui tá falando que eu estou online e eu estou numa área busy. Uma área busy é uma área com bastante demanda, beleza? Então vamos andando, galera. Conforme eu for chamando as corridas, a gente vai entregando, hein? Eu acho muito bacana esse trabalho da Uber Eats, porque além de você fazer o seu próprio horário, você não tem chefe pra te amolar, pra te encher o saco. Você trabalha quando quiser e onde quiser também. Então eu acho isso muito bacana. Você vai estar explorando a área aqui nos Estados Unidos, então você vai ter mais contato com americanos. Eu acho bem interessante essa experiência, sabe? E pra quem às vezes tem alguma debilidade motora, né? Às vezes tem uma condição de saúde um pouquinho mais debilitada, o Uber Eats pode ser interessante pra você não pegar peso, pra você, né, que de repente não quer trabalhar na construção, na limpeza, em algo mais pesado. Lembrando que todos os trabalhos são dignos, tá, galera? Só que a gente faz aquilo que a gente se sente melhor. Então o Uber Eats é bacana por causa disso. Então vem comigo. Vamos ficar próximo de estabelecimentos que vendem alimentos, né? McDonald's, Burger King, delivery de um modo geral, né, fast food. Então vamos que vamos. Às vezes as pessoas me perguntam bastante, Roger, mas qual que é a diferença do Uber Eats pro DoorDash? O DoorDash, como eu já mencionei pra vocês, eu fiz um vídeo, ele tem o cartãozinho. Então, às vezes, você precisa pagar lá dentro do estabelecimento. Uber Eats não. Dificilmente você vai pagar, na verdade, você nunca vai pagar nada, né? Porque o cliente já vai pagar direto. Então a gente só vai, pega e entrega. É muito mais fácil que o DoorDash. Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem várias lojinhas, ó. Várias coisas que eles vendem. Delivery, fast food. Ó que legal. Aqui é um centro comercial. Ó aquela lojinha ali, tem um monte de coisa de Halloween. E agora a gente tem que esperar ser chamado, hein, galera? Vamos lá. Outra coisa também, pessoal, que me perguntam, é as maiores diferenças da Uber Driver pra Uber Eats. Geralmente Uber Driver, você faz um fluxo de viagens muito maior do que a Uber Eats. Então, você não tem que ficar saindo do carro, não tem que ficar pegando comida. Às vezes também tem o cheiro da comida dentro do seu carro, né? Então, vamos supor, você tá levando uma pizza, sei lá, um burrito, uma salada, alguma coisa, que tá cheirando muito forte, no Uber Eats vai ficar cheirando no seu carro. No Uber Driver não tem isso. Eu percebo também que na Uber Driver você faz em média de 20 a 30 dólares por hora e na Uber Eats você faz de 10 a uns 20 dólares por hora, né? Então, tem muita diferença, né, se a gente for ver. Mas, ambos os carros são muito legais, muito bacanas e eu super recomendo. Aqui pode virar a direita no vermelho, tá, galera? Eu sempre aviso, porque às vezes o pessoal acha que a gente tá passando um sinal vermelho que a gente é fora da lei, mas não é não. Pelo menos aqui no estado da Califórnia você pode virar a direita no vermelho se não tiver nenhuma placa falando que você não pode, beleza? Vamos virar a direita aqui de novo, galera. Vamos virar a direita de novo, hein, de novo. Espera a flechinha parar ali, de pessoas vindo, de carros. Virei a direita no vermelho. Vamos embora. Acabou de chamar uma corrida, galera, ó. Acabou de chamar uma corrida, vamos aceitar. Pronto. Aceitamos. Ó, aí é o seguinte, ele me deu o endereço aqui, né? Tá há 13 minutos. Aqui é James, tem algumas informações pra você pegar, beleza? Você pode ligar lá no lugar também. Então, vamos apertar aqui. Aí, abriu o Google Maps, 13 minutos. Agora vamos lá buscar, galera. Vamos lá buscar, vamos lá buscar, meu Deus. Vou dar uma dica pra vocês. Quando o pedido for muito distante, tipo 12 minutos, eu, sinceramente, não acho que vale a pena. Mas, né, como a gente tá fazendo um teste... Por quê, pessoal? Às vezes, esse pedido tá muito distante pra você buscar. Mas, às vezes, pra você entregar, o pedido tá o quê? Dois, três minutos. E é só uma pessoa que não quer sair da casa dela pra entregar. Então, acho que não vale a pena. Vamos lá buscar, vamos lá buscar, galera. Vamos lá buscar. Você sabia que esse trabalho de Uber Eats dá pra fazer até de bicicleta? Por incrível que pareça. Eu acho um pouco difícil fazer de bicicleta. Mas, pasmem, eu já vi pessoas no centro de São Francisco fazendo entrega de bicicleta. Em inúmeros aplicativos. Tordeste, Uber Eats, Instacart, Caviar. Tem muitos aplicativos muito bacanas, galera. Muito bacanas mesmo. É uma peperoni pizza, salame picante. E um chocolate chip cookie. Acho que é isso aí. Beleza. Tem o código aqui também, como vocês podem ver. Just ahead, make a right turn on San Pedro Road. Vamos nessa. Os melhores horários pra trabalhar com Uber Eats são das 10h até umas 2h da tarde. E depois das, sei lá, 5h até umas 10h à noite, por aí. Então, geralmente, são os horários que as pessoas estão almoçando. Ou, às vezes, já estão em casa e querem comer uma refeição. Geralmente, são horários que as pessoas não estão no trabalho, beleza? Então, a lógica é basicamente essa. Seria o inverso do Uber Driver. Futuramente, eu vou fazer o vídeo do Uber Driver e eu vou falar pra vocês quais são os melhores horários, beleza? Então, vem comigo. Estamos chegando. Falta 3 minutos. Vem comigo. Já estamos aqui dentro da cidade de São Francisco, hein? O amarelo pode passar. Vamos virando. Aqui você tem que fazer o stop, tá, galera? Fez o stop. Olhou pros dois lados. Virou. Onde que nós vamos estacionar o carro? Vamos estacionar o carro por aqui, galera. Vamos estacionar ele para o carro aqui. Ó, encontramos um lugar para estacionar aqui. Nossa, que bom que eu dei sorte, galera. Ó, é um food truck. Olha que interessante. Ó, consegui. Passinho esse daqui. Meu Deus, que bom. Beleza. Você liga o pisca-alerta. Volta aqui no mapa. Beleza. Fire, Caesar, Chaves Street. Beleza? Beleza. Deixa sempre no pisca-alerta, galera. E aí você vem aqui, ó. Ai. Vem com o seu aplicativo. E aí você confirma aqui com a pessoa, ó. É esse lugar aqui, ó. Como vocês podem ver. Hello, hi. Over Eats for Champs. E aí, ó. Tem as instruções aqui, como vocês podem ver, ó. O endereço de onde você pega. Então, eu deixei o meu carro ali no pisca-alerta, como vocês podem ver. Aí eu venho aqui e pego a entrega. Confirmo o nome da pessoa. Thank you. Thanks. Have a good one. Beleza. Peguei, ó. Como vocês podem ver. Graças a Deus, eu achei um lugar bom pra estacionar, galera. Porque o maior problema que nós temos aqui são lugares pra estacionar. Aí você põe as coisas da pessoa aqui, ó. Beleza? Então, são dois, como vocês podem ver. Ai. Beleza. Aí agora aqui, como que funciona? Você vai, aperta aqui. Primeiro você olha, né? Então, eu vou pôr no pizza, tá aqui. E um chocolate chip que tá aqui também. Beleza? Confirmou, né? Se não tiver pronto, você coloca assim. Not ready. Que não tá pronto. Se tiver algum problema, você coloca reportar alguma coisa, né? Beleza. Tá tudo ok? Apertou aqui na estrelinha, né? No quadradinho. Start delivery. Beleza? Ele vai abrir um outro endereço pra você. Sem any hill drive. Beleza? Você aperta aqui. Coloca o seu cinto de segurança. E segurança em primeiro lugar, galera. Vamos lá. Tiro do seu pisca-alerta. E vamos nessa. Cara, eu dei muita sorte que eu encontrei um lugar bom pra estacionar. Olha que bom, cara. Às vezes a maior dificuldade que a gente tem é isso. E sempre quando você for estacionar, galera, toma bastante cuidado. Porque às vezes, na correria, a gente acaba estacionando em pontos de ônibus, né? Bus station. E isso é muito ruim. Porque às vezes todo o trabalho que você fez naquele dia, o dinheiro que você ganhou, você acaba tendo que dar ele em multas, né? Porque você estacionou onde não poderia. Então, muito cuidado sempre quando você for estacionar o seu carro, beleza? Procura sempre um lugar melhor, assim, pra estacionar, né? Que não tenha tanto problema, beleza? Aqui tem algumas instruções, como vocês podem ver, ó. Espere no carro. Entre no complexo de negócios, dentro do círculo. E no parque lote, que é o estacionamento. Até chegar na suíte 37, Prime Cut Construction. Nossa, esse aqui tá bem confuso, hein? Meu Deus do céu. Bom, vamos chegar nesse Prime Cut Construction. Acho que é isso, beleza? Na hora que for entregar, vem aqui e dá um delivery. Se não, tem alguma coisa complicada, você aperta aqui, beleza? Outra coisa também, galera. Se você quiser, você pode comprar uma bolsa térmica. Eu não compro bolsa térmica porque, geralmente, as entregas do Uber Eats são entregas bem rápidas, né? Que você pega ali, tá numa caixa, em alguma coisa, e você já entrega. Mas se você quiser deixar a comida do cliente um pouquinho mais quente, né? Que você, às vezes, não queira entregar ela muito fria, você pode comprar uma bolsa térmica, beleza? A Uber Eats não te dá a bolsa térmica, diferente da DoorDash, que ela dá aquela sacolinha pra você, né? Então, a Uber Eats, você tem que comprar alguma coisa à parte e tal, beleza? Então, fica do seu critério aí. Se você quiser comprar, você compra. Se não, também não tem problema. Abriu a setinha. Vamos que vamos. É, é nesse centro aqui. Número 100, galera. É o 37. Chegamos no 37. 36, 37. Ah, chegou o moço ali. O moço tá aqui. Você viu que já não era ali, né, galera? Vamos de novo. Oi. Oi, eu acho que você está no outro lado. Sim, sim, eu estou no outro lado. Eu vou lá. Eu estou só voltando. Muito obrigado. Ok. Ok, você pode esperar fora? Ah, desligou. Às vezes o passageiro liga pra você, como vocês viram aí, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Ele está ali do outro lado, galera. Aí, 37. É aqui. Você viu ali, né, ele pegando, né, galera? Aí, você vem aqui, ó, e finaliza a corrida. Deixa eu mostrar pra vocês. É, tudo certo? Dá um joinha e delivery. Opa. Aí. Pronto. Last delivery trip. 10 dólares. Beleza? Agora nós vamos pra segunda entrega e aí a gente finaliza o vídeo, beleza? Porque eu sei que vocês gostam que a gente entrega bastante, mas se a gente entregar muito, a gente vai fazer um vídeo de uma hora, né? Então, vem comigo, vamos pra segunda entrega. Bota o cinto de segurança. Segurança em primeiro lugar. É. É nice. Que bacana aquela construção que está acontecendo ali, galera. Tem bastante trabalho na construção aqui, na Califórnia, ó. Ó, gigantona. Show de bola. Beleza. Bom, vamos pra segunda entrega agora. A gente tem que esperar ser chamado. Esse aqui é o mapa, como vocês podem ver. De vez em quando, galera, vocês vão perceber que vai estar uns negocinhos meio laranja, meio rosa no aplicativo. Mas é por quê? Porque é o surge price, onde tem muitas pessoas pedindo e poucos drivers disponíveis. Então, o valor acaba aumentando, beleza? Chamou outra entrega, chamou outra entrega. Vamos apertar, vamos apertar aqui. Quatro minutos, hein? Vamos lá, vamos lá. Uhul! Using the left lane continue on to US. Dump lane in part. Beleza? A gente aperta aqui. E vamos embora. Dez minutos pra buscar essa, galera. Meu Deus do céu. Essa entrega aqui, ó, é pro Aron. Acho que é esse o nome. E é... Vixe, tem um monte de coisa aqui no pedido dele, hein? Meu Deus do céu. Dois xangai pan fried sopa, um fried bean pasta cake, sei lá o que que é isso, um pork, não sei o que lá, não sei o que, e três, não sei o que lá. Nossa, meu Deus do céu. Dá uma loucura isso aqui. Vamos que vamos. Nossa, que bom, galera. Peguei outro lugar bom pra estacionar, graças a Deus. Meu Deus do céu. É esse aqui, ó. Dumpling Empire. Esse lugar aqui extrai. Show de bola. Peguei um lugar ótimo pra estacionar, galera. Ótimo. Então, o que que a gente faz? Desliga o carro. E põe no piscalé, Arthur. Beleza? Aqui nós vamos pegar para Aron. Nós vamos pegar para Aron no Dumpling Empire. Beleza? E vão ser dois xangai pan fried, um fried bean pasta cake, acho que é um bolo, dez pork pot sticker e três marinated radish cake. A pronúncia deve estar totalmente errada, mas o que vale é a intenção. Então vem comigo. Oi, Huberts. Oi, Huberts. O que você está? Ok. Oi. Ok, tudo está aqui? Sim. E algo mais, não? É um restaurante chinês, tá galera? Só não filmei porque o pessoal tava comendo. Então é toda essa sacola aqui, como vocês podem ver, eu confirmei com a moça e ela falou que tá tudo aqui, ó. São todas essas coisas, acredito eu que tá tudo aqui, beleza? Ela me falou que sim, então a gente vem aqui, aperta esse, Start Delivery e ele vai dar o outro endereço. 15 minutos, vamos lá. Coloca aqui, vamos iniciar. Vamos nessa. Galera, eu peguei um lugar muito fácil de estacionar, graças a Deus. A maior dificuldade que nós temos aqui em São Francisco são lugares pra estacionar. Então por isso que muitas pessoas optam por fazer delivery de moto, né? Dá pra você tirar a carta de moto? Dá sim. Não é difícil. Tem as informações tudo no DMV, só dá uma passadinha lá, se informa certinho e faz o seu teste de moto, beleza? Como vocês podem ver, nós estamos num bairro bem residencial, bem tranquilinho. Eu, modéstia à parte, gosto de fazer entregas em lugares mais tranquilos. Principalmente pelo fato do trânsito e também por estacionar, né? Então imagina, como que você vai estacionar num lugar que é totalmente doido, totalmente confuso. O centro de São Francisco, principalmente, é um dos piores lugares pra se trabalhar, galera. Porque não tem lugar pra você estacionar. Então eu sugiro que você venha fazer entregas em lugares assim, ó. Bem tranquilos, como esses que eu tô mostrando pra vocês. Olha que bacana. Dá pra você estacionar de boa, dá pra você ficar tranquilo. E é muito bacana, pessoal. Ó, que legal aqui, é uma igreja. Bacana, né? Como que vamos? Ó, as casas, galera. Que bacana. Bem tipicamente americana, né? Show de bola. Tamo chegando aqui no passageiro, tamo chegando. Passageiro não, né? No cliente. Você sabe que eu tô sempre confundindo passageiro com cliente. Então tamo chegando aqui, hein? Tamo chegando. Vamos apertar aqui. Eu acho que é ali, galera. Acho que eu vou pedir pra ele descer, hein? Vou estacionar aqui. Ah, eu acho que ele tá ali, ó. Então foi isso aqui. Tudo joinha. E finalizar a corrida. Pronto. Agora a gente vai colocar offline. E show de bola. E cadê ele? Ele tá indo ali no fundo, ali, ó. Dá pra ver ele? Dá, né? É nóis. Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje nós fizemos 22h63. Vamos abrir o resumo dessa corrida aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu fiz duas corridas. Trabalhei 1h53. Quatro pontos. Esse ponto é pra você trocar a sua posição e tal. Lembrando, pessoal, que esse não é o meu trabalho principal, tá? Eu só tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês. Então foi um delivery de 11h84 e foi outro delivery de 10h74. Quando você clica em cima, ó. Você tem a localização, onde pegou e onde soltou. O tempo de duração da corrida. Então foi 26 minutos e 7 segundos. 9,66 milhas. Nessa corrida eu ganhei 5 dólares de distância, 4,90 de tempo, 1h12 por pegar a corrida e 75 centavos por largar a corrida, né? Largar o picape, o drop-off, quando você entrega. Pegou e entregou. Beleza? Essa foi a de 11h84. Vamos a de 10h79. Pegou aqui, largou aqui. Deu 10h79, 23 minutos, 5,69 de distância. Aqui tem todos os dados. Ganhei 2,98 da distância, 4,36 do tempo. Ganhei um suplemento Fire aqui. Eu acho que foi alguma promoção, alguma coisa que eu ganhei acima, que eu não sei o que é. 1h12 por pegar e 76 centavos por soltar a corrida, né? Então deu 10h79. Bom, galera, então vamos às considerações desse trabalho. O que eu acho mais bacana desse trabalho é que você pode fazer o seu próprio horário, você pode trabalhar onde e quando quiser. Então se você quer trabalhar aqui, quer trabalhar em Massachusetts, quer trabalhar em Nova York, quer trabalhar em qualquer lugar, você pode trabalhar, né? Você só precisa atender os requisitos. Quais são os requisitos? Você tem que ter carteira de motorista com mais de um ano de experiência. Então carteira de motorista americana, não vale carteira de motorista brasileira. Vamos supor que você acabou de chegar e tirou sua carteira de motorista aqui na Califórnia, em qualquer lugar. Sua carteira tem que ter um ano. Se não, você vai ter que fazer entregas com bicicleta, né? Então entrega de bicicleta, você não precisa apresentar carteira de motorista. Se a sua carteira de motorista daqui da Califórnia não tem um ano, mas você tirou uma carteira na Flórida, em outros estados que tem um ano, né? Contando o tempo atual. Então tirei uma carteira em 2018, tirei uma da Califórnia agora, somando as duas eu consigo um ano. Sim, você pode fazer a entrega pela Uber Eats também, sem problema. Você precisa de número de social security, então é como se fosse o nosso CPF americano, né? CPF americano é como se fosse o CPF brasileiro. Então todos os aplicativos aqui, todo o trabalho que você vai fazer aqui nos Estados Unidos, você precisa do número de seguro social, beleza? Ah, Roger, tem algum aplicativo que não precisa? Não existe. Porque todo o trabalho aqui, pessoal, vai gerar um dinheiro, vai gerar uma renda. E essa renda vai ter que pagar um imposto. E você só paga o imposto com o número de social security. Existem os casos onde as pessoas pagam impostos com o ITIN number, que é o individual, Taxpayer Identification Number. Porém, esse número não é um social security. Tem a mesma quantidade de números, mas não é um social. Então ele é feito para pessoas que vão comprar algum carro, vão comprar um imóvel, alguma atividade que gere um valor aqui nos Estados Unidos, que você precise pagar o imposto de renda, porém não é um documento para trabalho. Então você precisa do social security number. E um veículo, né, pessoal? Se você quer entregar de carro ou moto, você tem que ter um veículo. Caso contrário, você pode alugar também esse veículo. Existem algumas empresas aqui que têm parceria com a Uber, com a Lyft, que você pode alugar também. Mas também você pode fazer de bicicleta, né? O que eu acho um pouquinho complicado, porque tem inúmeras ladeiras aqui muito doidas. Você pode ganhar de 10 a 20 dólares por hora nesse trabalho, porém, se você tiver muita sorte, se o dia estiver muito bom mesmo, com bastante demanda, você pode fazer até 25 dólares por hora, né? Então eu vou colocar uma média aí de 100 a uns 200 dólares por dia. No máximo 250, trabalhando de 8 a umas 12 horas por dia, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que se ficou alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau, tchau!